Fala meu povo, galerias de Okuá! Estamos aqui no canal do Doutor Gori, esse daqui é o canal do Gori, ok? Ok? Esses daqui são os nossos vídeos e eu quero mostrar pra vocês, aproveita e passa aí e vê uns 2, 3 vídeos aí se gostar, você se inscreve aí na bagaça, ok? Eu quero falar sobre estas capas aqui, onde eu peguei essas imagens da bandeira, da energia, do futebol, do ceramista, também tem da costureira, do glaucoma, que todas eu peguei no mesmo lugar. E eu vou mostrar pra vocês um site grátis, onde você pode baixar essas imagens gratuitamente com alta resolução e fazer as capas dos seus vídeos ou fazer outros trabalhos que você prefira. O site em questão é esse daqui, o unsplash.com, isso mesmo, você pode baixar fotos gratuitas em vários formatos, várias fotografias e uma resolução super, uma super resolução pra você fazer as capas dos seus vídeos ficarem muito lindas. É, dá pra usar também, caso você usei o Chroma Key, pra fazer os seus vídeos ficarem legais. Vamos fazer uma busca aqui, fazer uma busca aqui por, deixa eu ver, vamos digitar carros, vai. É, se você digitar em inglês, o resultado de busca é bem maior, viu? É mais ampla e vai aparecer um monte de carro pra você. Olha só uns carros da hora, tem um velocímetro ali, esse carro preto, vamos ver esse carro preto aqui. Vou clicar aqui, aí tá vendo ali em cima ali, ó, download free. É gratuito mesmo você faz aqui o seu download. Aqui tá escrito mais ou menos que acreditar não é preciso, mas você, eles ficariam felizes se você permitisse um maior ganho de exposição para os fotógrafos, certo? E com isso, você clica aqui no copy, aí você vai copiar aqui, ó, foto by Remy Laws and Unsplash. Então, você dá o crédito aí na sua descrição pro cara que tirou essa foto e tá disponibilizando ela gratuitamente pra você. Vamos fazer o download dela aqui, vai. Já fez o download, vamos esperar abrir, porque que tá demorando esse negócio. Aí, aí a foto, que beleza, que bonita. Vai ficar uma capa da hora se você estiver falando sobre carro, dependendo do que você estiver falando aí. Vou fazer outra busca aqui. Opa, vou fechar aqui, isso. Vamos digitar aqui, crianças, vai. É, inglês, hein, kids. O resultado é maior, tá vendo aí que é da hora? E tudo grátis, gente. Olha que resolução linda. Olha essa daqui. Cadê? Essa daqui, é, essa daqui, ó, se for fazer um vídeo e falar um negócio de criança, negócio pedagógico, coisa mais pra molecadinha. Olha que bonita as menininhas. E tudo grátis, hein? Tudo free. Fazer aqui, não, não fazer uma busca, não. Vamos clicar aqui, ó, que tá vendo aqui, baby, ó. Não, baby, vai, vamos no baby. Vai aparecer um monte de nenenzinhos bonitinhos dormindo dos olhinhos azuis. Tem mother, que são as mamães. Eu vou falar um vídeo de mamãe. Tem flores, olha que flores lindas da primavera, queridas. Então tem essas flores aí, tudo, tudo de grátis, tudo na moral. Vamos ver aqui as rosas. Ai, que rosas legais. Eu não vou descer mais na rosa, não. Tem um monte de coisa animal e pá. Vamos ver aqui, vamos testar outro negócio aqui bem diferente. Abstrato, vai. Inglês, claro. Vamos testar em inglês. Eu nunca escrevi em português aqui, mas vamos lá, vai. Aí, ó. Quem usa o croma vai dar muito certo daqui, hein. Vai ficar muito legal o fundo dos seus vídeos. E se você gosta de escrever frases, essas coisas também, dá pra pegar a imagem aqui e usar e escrever as frases. Beleza? Então dá uma passada no canal do Gore. Opa, vamos voltar aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, Unsplash. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Beautiful Free Photos. Fotos lindas e maravilhosas grátis. É um presente da maior comunidade dos fotógrafos mais generosos do mundo. Tá vendo? Então vamos lá. Aí vocês passam aqui no canal do Gore e veem os dois, três vídeos. Se vocês gostaram, vocês se inscrevem, deixem like, comentarem. E é isso aí. Fui! Eu fui, hein. Tchau.